Olá, interrompemos a programação, vamos direto a São Paulo, o porta-voz da presidência fala neste momento sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, acompanhe. O paciente encontra-se estável, sem dor, afebril e com boa evolução clínico-cirúrgica. Hoje já serão iniciados os trabalhos de fisioterapia motora, podendo o presidente sentar-se na poltrona e realizar caminhadas no corredor. Foi liberada a dieta líquida à base de água, gelatina, chá e caldo ralo. Por orientação médica, estará com visitas restritas neste momento. Assinam o boletim os doutores Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo, cirurgião-chefe, o doutor Leandro Etchenique, clínico, o doutor Antônio Antonieto, que com muita honra tenho ao meu lado para esta conferência de imprensa, diretor médico do hospital Vila Nova Star e o doutor Ricardo Peixoto Camarinha, que é o médico da presidência da República. Dito isto, nos colocamos, o doutor Antonieto e eu, para eventuais perguntas. Dito isto, tudo bem. O presidente publicou um vídeo hoje, falando que hoje ele está de folga, mas amanhã ele está de volta no batente. Eu queria esclarecer exatamente o que o presidente vai começar a fazer amanhã, se ele já começa a despachar de novo. Obrigado, obrigado. O presidente é da natureza dele estar ativo o mais rápido possível. A evolução clínica tem sido muito positiva e, em razão desta evolução, o presidente se mostra já disposto, como eu disse, a iniciar os trabalhos de condução do poder executivo, ainda que, neste momento, nós tenhamos o vice-presidente da República chefiando o nosso governo. Então, é da natureza do presidente, nós estamos felizes, ele tem demonstrado bom humor. Hoje, inclusive, postou um vídeo onde ele assistia a um programa predileto dele. Ontem, ele viu o jogo do Botafogo. Ficou feliz porque o Botafogo também é um time do coração do senhor presidente. Então, as nossas expectativas são positivas e nós queremos agradecer a equipe médica, capitaneada pelo doutor Antônio Macedo e todos aqueles que estão a participar desse processo de recuperação do presidente. Bom dia, Paulo Rangel, da Rádio Itatiaia. Como vai, Paulo? Tudo bem. Com relação à interinidade, o senhor disse ontem que haveria um período legal de cinco dias. O presidente trabalhando, como fica essa questão da interinidade? Continuamos com o presidente em exercício, o general Hamilton Mourão, até a quinta-feira. Esta questão, esta vocalização do presidente é natural. O presidente jamais deixará de trabalhar, ainda que tenha as restrições médicas que são consideradas pessoalmente por ele e pela família. Carolina, da Folha. Eu gostaria de saber, por favor, o que ele comeu hoje de manhã, exatamente, e quais visitas ele recebeu hoje, ou se ele está sem receber visita nenhuma, o que significa exatamente as visitas restritas? O senhor gostaria de falar sobre a dieta, por favor. Bom dia. Sim, o presidente comeu hoje, já pelo menos três potes de gelatina, tomou chá, está tomando caldo ralo, sem nenhum tipo de intercorrência do ponto de vista da dieta dele. O presidente recebeu ontem a visita do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e há uma previsão a confirmar-se da visita do presidente em exercício, o general Mourão, hoje ao hospital. A demonstrar naturalmente o enlace e a transparência que ambos querem expor à sociedade nesse momento tão especial que vivemos, momento de crescimento, momento de sustentação da sociedade e do próprio governo. Estamos felizes, mais uma vez, eu reafirmo, felizes com a recuperação do presidente e queremos, mais uma vez, agradecer à equipe do Vila Nova Estar e dos médicos que estão compartilhando todas as suas experiências para a recuperação do presidente Bolsonaro. Oi, tudo bem, Paula, da Globo News. Tudo bem, Paula. Sobre o que o presidente falou de amanhã estar de volta ao batente, eu gostaria só de entender se tem alguma estrutura aqui no hospital disponível para isso, foi separada uma sala para que ele possa despachar, e se amanhã ele disse que já estaria de volta ao batente, tem para amanhã alguma reunião que ele já resolveu marcar, algum assunto que o presidente pessoalmente queira tratar? Com relação à estrutura, o hospital destinou uma ala exclusiva para a equipe da Presidência da República, para os familiares do senhor presidente e, naturalmente, para o presidente. A estrutura, o Gabinete de Segurança Institucional e os órgãos que trabalham ad hoc a esse processo, tem condições de proporcionar ao presidente a capacidade de levar avante determinadas decisões dele. Mas eu reafirmo, a presidência em exercício está sob a batuta do general Mourão até quinta-feira. Então, este fato do presidente vocalizar, iluminar a vontade de entrar em campo, foi inclusive uma das frases que ele colocou à apreciação de vocês, é natural, é da personalidade dele, nós estamos felizes que ele assim reaja, que ele assim possa dizer à sociedade o quão ele está bem e o quão rápido ele há de retornar ao seu dia a dia. Porta-voz, Tiago Muniz, Rádio Jovem Pan. Bom dia. Tudo bom, Tiago. Porta-voz, só insistindo nessa questão, já que nós temos o presidente aqui que vai despachar, com uma estrutura para ele despachar, e ao mesmo tempo o presidente da República em exercício, o general Hamilton Mourão. O que o presidente vai fazer aqui? Ele vai receber ministros? Ele já poderá receber visitas efetivamente? Como é que se espera que se desenrole a rotina do presidente já despachando daqui do hospital? Quem está conduzindo o poder executivo é o general Hamilton Mourão, nosso vice-presidente da República e presidente em exercício. Então, as ações que são legalmente constituídas e determinadas pela presidência da República, pelo cargo presidente da República, estão sob responsabilidade do general Mourão. É claro que o presidente participa das decisões por meio das suas interlocuções com seus vários ministros, inclusive com o próprio general Mourão. Acho que talvez pergunta para a equipe médica, saber se foi possível a partir de hoje determinar um dia para alta, porque até então a gente tinha esse período de 5 a 10 dias sendo um pouco abrangente, é possível agora ser um pouco mais preciso na alta do presidente ou na rotina dos próximos dias do trabalho de recuperação? Não, é importante que diga que eu não faço parte da equipe assistencial, eu sou apenas o diretor médico do hospital. A informação que o Dr. Macedo me passou foi de que nesse primeiro momento ele precisa falar pouco, ele precisa caminhar um pouco mais para que os movimentos peristálticos do intestino retornem de maneira natural e sem dor. Portanto, vai continuar restrita a visita ao paciente respeitadas essas questões clínicas que eu disse anteriormente. Dr. Antônio, Agostinho Teixeira da Rádio Bandeirantes. Em função dessa disposição que o presidente demonstrou no dia seguinte já à operação, aquele prazo inicial para que ele, mesmo antes da alta, consiga trabalhar aqui, receber autoridades ou despachar aqui, esse prazo pode ser abreviado? É possível que ele comece a trabalhar ainda essa semana aqui mesmo no hospital? O prazo que foi dado inicialmente está mantido. Se vai haver alguma alteração ou não desse prazo, a gente não tem condições de saber ainda por enquanto. O que eu digo é que o prazo que o Dr. Macedo disse, daquele período de repouso que precisa ficar, está mantido por enquanto. Não teve nada para... A despeito de o paciente estar muito bem, o prazo está mantido. Márcio Gomes, TV Globo, é só para ter certeza, a viagem para Nova Iorque está mantida para conferir para a Assembleia Geral da ONU? Sim, estamos com o planejamento em andamento e a previsão de realização da viagem se mantém. Saiu agora há pouco um vídeo que foi filmado no encontro do G17, em uma conversa do presidente do Chile, Sebastián Pinheira, o presidente Emmanuel Macron, a presidente da Alemanha também, Angela Merkel, e o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. E o presidente Emmanuel Macron fala que reclama do presidente Bolsonaro, fala que ele tinha que reagir à ofensa do presidente Bolsonaro à primeira-dama francesa. E em relação ao episódio em que o Bolsonaro vai cortar cabelo, ao invés de se encontrar com o chanceler da França, ele reclama que esse não é o tipo de postura de um presidente. Queria saber se a presidência tem algum comentário em relação a isso. Qual é a importância desta pergunta, especialmente para o momento que nós vivemos aqui no Hospital de Recuperação do Presidente? O presidente da França falou que o presidente brasileiro não teve a consultoria do presidente. O presidente não está comentando este tipo de situação no momento. Ele está em recuperação, em franca recuperação. Paz e bem. Esse foi o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, que conversou com jornalistas no Hospital Vila Nova Estar, em São Paulo, onde o presidente Jair Bolsonaro se recupera da cirurgia de ontem. Continue agora com a programação da TV Brasil. Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro.